Lari, que legal saber dessa história. Gente, olha só, gente, a Lari é minha aluna, não tem nem um ano, tem um ano, Lari, que você tem isso. Tem um ano, né? A Lari fez um curso em meio à pandeminha, ela assistiu uma palestra minha no CONTAP, o CONTAP é um congresso online que eu idealizei justamente no meio da pandemia, e eu falei, gente, a gente tem que disseminar isso aí para o povo, vamos lá, e eu chamei vários colegas farmacêuticos, tudo focado em atendimento e consultório, né? E aí eu fiz, eu chamei várias pessoas e também dei uma palestra, não sabia que tinha encontrado por lá, muito legal, um conversa muito, muito, muito bom, onde tem vários assuntos. E aí, quem vê hoje a Lari nas redes sociais, não imagina que ela começou em um ano. Porque, assim, e eu também, Lari, uma outra novidade que você me contou agora é que você é tímida, você não aparenta se tímida nas redes sociais. Coisa luta. Porque você, sim, mas você se posiciona muito bem nas redes sociais, você fala muito bem, Por que que a Lari, por que que eu acredito que a Lari está com a gente bem nas redes sociais? Porque ela realmente acredita no que ela faz. E isso é importante, Carla, você acreditar, porque, assegura, se você não acreditar em si, se você não confiar em si mesmo, não precisa confiar. E ela acredita, porque ela falou, eu me encontrei, eu queria fazer aqui, eu queria fazer, porque eu não fiz o curso, mudou a minha chave, foi o indivisor de águas, eu comecei a mostrar para todo mundo o que eu podia fazer. E você fala com muita segurança, porque você acredita no que você faz. Você sabe o que você pode, você sabe o que você segue o resultado. É, as pessoas falam isso, você passa muita segurança, você tem conhecimento, então, isso aí também. Mas as pessoas, né, vêm até a mim, porque sabem que eu sei realmente o que eu estou falando, né? E aí, por isso que elas vêm também. E outra coisa, a Lari, ela é do interior da Bahia. Tem muita gente lá, que mora no interior e acha que ficou assim, Ah, eu sou do interior, eu vou ficar aqui mesmo atrás do balcão, eu não vou conseguir, espanho muito. E eu sempre falo justamente o contrário, eu acho que as pessoas que moram em cidade menor, tem mais chances de ter mais visibilidade, de mostrar o seu trabalho, de mostrar o diferencial, né? Isso, porque geralmente só vai ter aquela pessoa igual eu. Eu sou a primeira farmacêutica a atuar na área de emagrecimento automolecular, então, é uma novidade para a cidade. E minha cidade não é tão pequena, minha cidade tem quase 90 mil habitantes. E tem umas cidadezinhas na redondeza, que as pessoas vêm muito aqui fazer exames e tal, porque o foco é aqui, né? Que é a cidade maior, então, tem muitas pela redondeza. Então, é coisa nova. Então, as pessoas procuram, porque, tipo assim, outra coisa, muitas pessoas que eu sinto falar, me procuram aqui, já foi em vários profissionais e não conseguiu ter o resultado. Entendeu? Esse é um fator. Me procura muita gente. Muita gente não conseguiu ter o resultado com os outros profissionais. E comigo já teve, porque o atendimento, ela fala, o atendimento é diferenciado, aí, tipo assim, ainda compara, né? Com os outros, é diferenciado. Mas, assim, a maneira que também, eles falam que a pessoa nem olha no rosto, né? Assim, não explica, porque eu faço as fórmulas para eles e explico cada um para que serve, para que vai fazer. As outras profissionais não explicavam, não. Isso que eles falam, que é um diferencial que fideliza o paciente. É isso. Nossa, ela é... Você, tudo, tudo, todo esse seu posicionamento, tanto nas redes sociais, quanto no seu passo a passo do entendimento, protocolo, vem tudo do curso? Pró. Eu falo que foi uns 70%, viu? Uns 70%, foi. Hoje você trabalha ainda com o protocolo do curso? Trabalho. Então, assim, eu sempre aperfeiçoando, né? Mas eu sempre trabalho com o protocolo do curso. É de acordo com a... Cada paciente é único, né? Isso, a gente vai personalizando. Eu vou ajustando, entendeu?